Alex, o que é necessário então, né, pra fazer esse recadastramento? Olá Renata, muito bom dia pra você, de volta aqui agora em definitivo no Manhã Cidade. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o José Alisson Pereira, ele que é gerente do RH da Secretaria de Administração da Prefeitura de Caruaru. Alisson, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Vocês estão aí, né, com o recadastramento aí dos servidores municipais, tanto os nascidos em junho, quanto também os nascidos agora também em julho, né. Manda pra gente como é que funciona esse procedimento. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. O recadastramento, ele é mensal, certo, para aqueles que aniversariam no mês, pode entrar através do site do município, www.caruaru.pe.gov.br, no link em servidor, vai ter lá o recadastramento. Ele pode acessar e fazer as atualizações cadastrais. Mensalmente, ele pode fazer isso conforme o seu aniversário. São apenas servidores ativos? Servidores ativos. Os inativos, certo, é prova de vida junto ao carruaro prévio. Aqueles comissionados também precisam fazer esse recadastramento? Comissionados contratados efetivos precisam, sim, realizar o recadastramento mensal conforme o seu aniversário. Por que é necessário esse recadastramento, Ars? Para atualização cadastral do servidor e também ele ter a oportunidade de apresentar as suas alterações de escolaridade, de endereço. Então, esse é o objetivo do município em ter os dados do servidor atualizados. No caso, por exemplo, se acontecer de algum servidor e não fazer esse recadastramento, existe um prazo para isso? Aí ele deve procurar diretamente o RH aqui da Secretaria da Administração para que seja feito em loco o recadastramento e a atualização que é necessária. No caso, por exemplo, como vocês estão disponibilizando também o recadastramento, porque esse recadastramento é feito mês a mês, né? Isso, então, está disponibilizado aí para os nascidos agora no mês de julho, mas também vocês abriram uma exceção disponibilizando também o recadastramento para os nascidos em junho, né? Aí eles podem também procurar o endereço eletrônico. Sim, pode ser. Os retardatários de junho também podem fazer até o final agora de julho e os de julho estão no prazo para realizarem também até o final do mês. No caso, algum deles, como eu falei, não façam esse recadastramento? Existe algum tipo de penalidade? Como é que funciona? Ele procura em até 30 dias a Secretaria de Administração e o Ministro de Recursos Humanos, não comparecendo. Aí a gente efetou os bloqueios de salários conforme está no decreto 002 de 2019. Ok, Alisson. Muito obrigado, então, viu, por sua participação aqui junto com a gente, né? Passando todas essas informações sobre a importância aí do recadastramento dos servidores municipais aqui de Caruaru. Como foi bem dito aqui, né? Está sendo disponibilizado aí o acesso ao recadastramento dos nascidos em julho, mas também aqueles que não fizeram o recadastramento aí no mês de junho também podem atualizarem aí os dados junto à Secretaria de Administração de Caruaru. Renata Torres. Obrigada, Alex, pelas informações.